E o plenário aprovou a proposta de emenda constitucional do teto dos gastos em primeiro turno. A proposta é uma das principais emendas do governo Temer para tentar retomar o crescimento econômico do país. A proposta ainda precisa ser aprovada em segundo turno na Câmara e depois seguir para mais duas votações no Senado antes de ser promulgada. Confira na matéria de Gini Moraes da TV Senado. A proposta que limita os gastos públicos por 20 anos foi aprovada na primeira das quatro votações que ela vai precisar passar aqui no Congresso para que vire lei. Conhecida como PEC 241, ela muda o texto da Constituição estabelecendo que os órgãos públicos não vão poder aumentar as despesas acima da inflação. Ou seja, essas despesas vão ser corrigidas pelo valor da inflação. E isso vai valer para quase todo tipo de despesa e para todos os órgãos, sejam do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Quem não se adequar a esse limite de gastos vai sofrer sanções, como não poder fazer concurso público, não poder reestruturar a carreira de servidores ou até mesmo contratar novas despesas. Foram 366 votos a favor contra 111 contra a proposta principal, o texto principal da proposta, com apenas duas abstenções. Essa votação durou cerca de 14 horas e foi um pouco polêmica no sentido de obstrução. Vamos ver na reportagem. Pouco depois do meio-dia desta segunda-feira, o presidente Rodrigo Maia já estava no comando da mesa do plenário. O deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, apresentou o primeiro recurso regimental do kit de obstrução que seria empregado pelos adversários da proposta durante todo o dia. Apresentamos à mesa, à bancada do PT, um requerimento para retirada de pauta deste requerimento que V. Exª leu. Eu reclamo a V. Exª para que ele seja aceito e possa ser apreciado pelo plenário. Deputado, não há a previsão de retirada de pauta de um requerimento de procedimento. Por isso, eu indefiro a sua questão de ordem. O debate sobre o conteúdo da proposta começou cedo, mesmo em meio às tentativas de barrar o avanço da votação. Não somos contra limitar os gastos públicos à arrecadação. O que somos contra e vamos combater é limitar os gastos apenas nas áreas sociais, apenas na saúde, na educação, na assistência social, para poder, tem que ficar bem claro, para quê? Para aumentar o lucro dos banqueiros. 12 milhões de desempregados, os estados e municípios brasileiros quebrados. E com a quebradeira dessa não há de se falar em aumento de gastos de saúde e educação, quando todos nós sabemos que quem responde pela maior parte dos gastos são os municípios e os estados. Pouco mais de uma hora depois de abertos os trabalhos, o plenário aprovou a derrubada do intervalo regimental de duas sessões que eram necessárias para a votação da proposta. Era o último obstáculo antes da apreciação do texto que proíbe aumento de gastos públicos por 20 anos. O debate geral sobre o mérito da proposta se estendeu por todas as etapas da sessão. Podem ter certeza que será judicializado o mérito dessa matéria porque ela viola preceitos os petros da constituição. Entre eles, direitos e garantias individuais que cada cidadão tem de acesso à saúde, de acesso à educação, que são direitos universais hoje. Nós precisamos aprovar a PEC do controle de gastos, como nós também aprovamos a lei de responsabilidade fiscal contra o voto do PT. Contra o voto do PT e dos partidos que os apoiam. Como eu disse, foi uma votação arrastada, durou cerca de 14 horas e foram apresentadas várias sugestões de mudanças no texto, mas acabou que se manteve o relatório apresentado pelo deputado Darcísio Peronde assim como já previa, como queria também o governo de Michel Temer. Vale ressaltar que como é uma proposta que muda a constituição, ela precisa ser votada ainda uma segunda vez aqui na Câmara e essa votação está prevista para o dia 24 de outubro.